E aí meus pichucos, como vocês estão, meus pequenininhos, preparados para mais um gênero? Esse eu já quero avisar que eu vou trabalhar em parceria com outro professor, tá? Em nosso encontro online eu vou explicar melhor como vai ser, mas já vou deixar de sobreaviso que esse gênero será trabalhado em conjunto, ok? Resumo. Professora, eu não acredito que nós iremos trabalhar com resumo. Tu vai ensinar a gente a fazer resumo? É claro, gente. Ou vocês acham que fazer resumo de texto, resumo de livro de qualquer jeito? Porque eu lembro, na minha época de estudante, que quando a gente fazia resumo, quando os professores pediam resumo, sabe o que a gente fazia? A gente pegava assim, ó, pegava aquele trecho, pá, copiava, pegava o trecho, copiava, sem ter uma noção de que aquilo ali, se tá ligado, se não tá ligado, se faz sentido ou não. E não é assim que se produz um resumo, tá? Resumo tem toda uma estrutura, tem todo um esquema para ser produzido, não é de qualquer jeito, não. E é isso que eu vou ensinar vocês hoje, para que vocês, ó, aprendam a produzir resumos, até porque, gente, resumo é um recurso tão importante para o estudo, por exemplo. Resumo, fazer resumo, fazer fichamento, fichar, né? Como a gente costuma chamar, fichar o livro, fichar o texto, é tão importante, porque a gente consegue, ó, fixar, memorizar aquilo que o texto tá abordando. Então, é muito massa você criar o hábito do resumo. Se bem soubesse, todo estudante criaria o hábito do resumo. Você pode anotar os pontos importantes da aula e depois fazer o resumo daquilo ali. Então, é todo recurso para que possa auxiliar você no seu estudo, tá? Então, vamos entender aqui o que é o resumo. Trata-se de um texto em que são dispostos e apresentados os pontos essenciais, ideais ou fatos principais que foram desenvolvidos no decorrer de outro texto. Então, gente, a professora quer dizer que tudo que tem, nem tudo que tem no texto é importante? Não é que não seja importante, tá? Mas, para um resumo, é importante que você tire apenas o essencial ali. Porque, às vezes, aparecem palavras, expressões, explicações que nem precisam ali, apenas estão para enfatizar o que foi dito. E você pode, no momento do resumo, retirar aquilo ali de boa, tá? Mas a ideia é essa. É apresentar os pontos essenciais do que o texto abordou, certo? Esses pontos são expostos de forma abreviada, sempre respeitando a ordem em que aparece no texto resumido. Abreviada, resumida, tá? Então, foi aquilo que eu disse. Por vezes, aparecem informações a mais que não precisam estar lá no seu resumo. Sem elas, sem aquelas informações, o seu resumo continua tendo sentido. Agora, é importante lembrar que você precisa fazer o resumo na ordem. Porque outra questão a que a gente precisa chamar a atenção é que muitas pessoas, quando fazem resumo, vão colocando as coisas aleatórias. E não pode, gente. Tem que seguir a linha do texto, a temporalidade do texto. Beleza? Trata-se de uma ferramenta útil para o estudo e para a memorização de textos escritos ou falados. Foi o que eu acabei de falar. O hábito de sintetizar os textos ou capítulos de um livro escolar, por exemplo, pode ser uma forma excelente de auxiliar na hora dos estudos. Pois, assim, você conseguirá manter-se atento às principais ideias e lembrar-se dos pontos essenciais do texto. E isso vale também para as aulas. Porque você anota os pontos principais da aula. Gente, vocês precisam ter esse hábito, criar o hábito de fazer a anotação do que o professor está falando em sala. Porque a gente, ah, não vai esquecer de ensinar. A gente confia muito na memória da gente, sabia? Só que a memória da gente dá um signal na gente, às vezes. Então, assim, às vezes a gente está lá assistindo a aula, oxe, isso é fácil demais, nem vou anotar. Aí tu vai estudar, dois dias depois tu vai fazer atividade. Tu vai lembrar daquilo? Não vai não. Não vai não, porque a nossa cabeça tem disso, ó. Isso não é importante não, deixa eu descartar. Então, você precisa escrever. Assim, durante a aula, pega um caderninho. Pega um caderninho. Não vai anotando os pontos do que o professor disse durante a aula. E aí, em casa, você faz um resumo. Fixa, memoriza. Beleza? Então, a função do resumo é principalmente essa. Auxiliar nos estudos, auxiliar na fixação do conteúdo de uma forma mais abreviada, mais sucinta, né? Sobre o que o professor, aquele livro, o texto falou. Então, é importante, é importante, é um recurso importante para o estudo. A longo prazo, viu? Vocês vão estudar resumo. Vamos ver resumo. Vamos praticar, né? Aqui no fundamental, no ensino médio, na faculdade, nos cursos de especialização, de mestrado, de doutorado. Resumo vai fazer parte da vida de vocês. Vocês vão ver. Como fazer um bom resumo? Tem alguns pontos para vocês aqui, tá? Para estruturar o resumo de forma correta, é preciso seguir alguns passos essenciais. Primeiro passo, leitura. É óbvio, né? Você precisa ler. Fazer uma primeira leitura para entender do que se trata o texto. Então, a primeira leitura. É nessa primeira leitura que você vai fazer o resumo? Não. A primeira... E outra coisa, eu vou até abrir aqui, fazer um parênteses, né? Abrir um parênteses. Gente, leitura não só se faz uma vez, não. Quando a gente lê, a gente precisa ler mais de uma vez. Porque as pessoas acham assim, ah, vou ler uma vez e entendi. Jamais. Ô, crenteu, nossa. Que tu não vai ler uma vez e só vai entender? Eu não entendo, ninguém entende, o adulto não entende. Ninguém entende. Uma primeira leitura, sabe por quê? Porque a primeira leitura é conhecimento e território. Eu vou ali me adaptar àquele território. Para depois, numa segunda leitura, no segundo passeio, aí sim eu começar a compreender. Porque nem, às vezes, nem numa segunda leitura a gente consegue. A gente só vai entender mesmo a partir de uma terceira e olhar. Porque sempre tem uma coisa interessante, uma coisa nova que a gente viu, uma informação que a gente deixou passar. Sempre vai ter. Igual a filme. A gente assiste filme e sempre vai ter uma coisa nova que a gente deixou passar ali. A mesma coisa acontece na leitura. A leitura não só se faz uma vez. Você precisa ler trocentas mil vezes para que possa compreender aquilo ali e o que o texto está abordando. E para que você possa ter propriedade sobre ele, né? Sobre o que falar ali. Então, leitura. A primeira regra para um bom resumo é leitura. Você faz uma primeira leitura para conhecer o território. E aí, na segunda leitura, você vai começar a sinalizar as palavras-chave. Ah, essa palavra é importante. Por que ela é importante? Significa o quê? Isso. Ah, mas essa palavra também é interessante. Circula. Por que ela é interessante? Puxa a setinha lá por conta disso. Entendeu? Então, você tem que fazer nesse jogo. Tem que aprender a fazer essa leitura. Essa leitura além, nas entrelinhas. A gente precisa aprender a ler as entrelinhas dos textos, tá? Selecionar os fatos ou ideais mais importantes do texto. Quando você começa a sinalizar as palavras, primeiramente as palavras, aí você sinaliza, coloca ali a observação. Depois disso, você vai ver como vai se tornar mais fácil para sinalizar os pontos mais importantes. Então, você precisa primeiro selecionar, fazer uma primeira leitura. Depois, uma segunda leitura. Nessa segunda leitura, você sinaliza as palavras importantes. Coloca as observações adequadas, né? E na terceira leitura, e isso só de leitura, viu, gente? Na terceira leitura, você começa a sinalizar os pontos mais importantes. E sempre colocando observação. O olhar de vocês ali. O seu entendimento. Porque outra coisa que é importante de falar, que você não deve copiar. Resumo não é copiar. Resumo não é copiar o texto, o trecho do texto. Resumo é você compreender o que o texto está abordando. E ali, a partir dessa compreensão, você produzir o seu resumo, o seu fichamento. Certo? Então, resumo é isso, né? Cópia. Resumo não é cópia. Resumo é entendimento. Certo? Suprimir ideias, ou seja, retirar ideias ou fatos secundários, repetições, redundâncias, expressões como, ou seja, isto é, que tem caráter explicativo. Além de exemplos e citações. No resumo de vocês, não precisa ter nada disso. Porque você vai, como é o próprio objetivo do resumo, você vai tirar a essência do que o texto está abordando. Então, você não precisa colocar exemplos, citações, informações repetidas. Não precisa nada disso, tá? Você tem que ser o mais sucinto possível para que facilite você, depois, numa outra leitura, possa compreender aquilo que você resumiu. Trocar frases por outras que sejam mais econômicas e sucintas. Manter a linha principal do texto. Gente, o fato de você resumir, de você fazer as observações, não quer dizer que você vai fugir do que o texto está falando. Aí não é o resumo do texto, tá? Tem que manter a linha daquilo que você está lendo, do que o texto está abordando. Usar a linguagem clara e concisa, até para facilitar a sua leitura. Não usar frases do autor original, foi o que eu falei. Leitura não é cópia, o resumo não é cópia. Resumo é o seu olhar, o seu entendimento do que foi colocado, tá? Mas não quer dizer que você vai colocar opinião, não é. Não é a sua opinião, é o seu olhar sobre a informação, é a sua interpretação, melhor dizendo, sobre o que o texto está abordando, certo? Transformar discurso direto e indireto. Vamos lá. O que é o discurso indireto e indireto? Vamos lembrar aí? Discurso direto, quando se trata de um texto narrativo, que apresenta diálogo, é o discurso realizado pelo próprio personagem. Então, o próprio personagem reproduz o discurso. Mamãe falou, menino, não demore de ir voltar para casa. Isso é o discurso direto, tá? Tem a presença dos dois pontos, tem a presença do travessão. Então, discurso direto. Discurso indireto é o discurso do personagem, é a fala do personagem, só quem reproduz essa fala não é o personagem, é o narrador. Mamãe pediu que o filho não chegasse tarde em casa. Então, é a fala do personagem? É. Mas foi o personagem que reproduziu? Não. Então, no resumo, como o resumo geralmente trata de textos que têm alguma temática, textos mais teóricos, geralmente apresenta alguma citação, alguma fala ali de algum autor, de algum pesquisador. E se você ainda quiser colocar essa fala, você precisa mudar o discurso, porque, por vezes, é o próprio autor da frase quem realiza a fala. E você, no seu resumo, não coloca como a frase dita por ele. Fulano de tal, segundo fulano de tal, a melhor forma de tal coisa. Então, assim, é você reproduzir a fala do autor, a fala daquele quem citou aquele trecho, mas de uma forma bem resumida, bem sucinta, de uma forma que você possa compreender com mais facilidade o que ele está abordando. Não exprimir opiniões pessoais, porque foi o que eu disse, interpretação, tá? Você não vai dar o seu ponto de vista, você vai interpretar o que o autor está falando. Você vai dar o seu olhar ali, no sentido de apenas tirar a essência do que o texto está abordando. Não é opinião, tá? E para finalizar, à medida que você for resumindo, gente, pelo amor de Deus, ó, outra coisa, né? Você está lá escrevendo um texto, e isso vale para qualquer texto. Tem gente que não gosta de fazer isso, eu não entendo por quê. Se à medida que você for produzindo, vai lendo, volta lá, lê do início. Porque se você não lê o seu texto, como você vai saber que está coerente? E como é que você pode continuar a produzir se você não sabe o que está produzindo? Tem gente que não gosta de ler o texto. Eu tenho aluno que produz o texto uma vez, e pronto, me entrega, não relê, nem quer reescrever. E não pode. Você precisa ir lendo, você precisa ir lendo na medida que você for produzindo, porque senão você não sabe do que vai se tratar, tá? Entenderam como é que se produz um resumo? A gente vai produzir um resumo de um capítulo, de um livro, de uma disciplina, assim, tá? Depois eu vou dizer a vocês qual vai ser. Mas o resumo é isso, é você tirar a essência do que aquele texto está abordando, tá? De uma forma sucinta, de uma forma que seja fácil, para que vocês possam entender, e que possa auxiliar vocês no estudo, na memorização daquele conteúdo, ok? Compreenderam? Entenderam? Eu espero que sim, tá? Esse foi o nosso último gênero da unidade, então eu espero que vocês produzam com afinco, e no mais é isso, foi muito bom estar com vocês por aqui, a gente vai ter outros encontros, tá? E no mais é isso, um cheiro no coração, saudades de vocês, e tchau! Beijo! Tchau! 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 Obrigado.